E aí, Digiascolhidos, tudo bem com vocês? Já, primeiramente, peço desculpas novamente, eu ainda estou gripado, então a minha voz vai estar diferente, eu vou estar fungando um pouquinho, então já me desculpem. Quero, em primeiro lugar, antes de começar esse vídeo, estar agradecendo a cada um de vocês por terem se inscrito no meu canal. Chegamos a mais de 10 mil inscritos já. Eu estava dormindo e foi durante a noite, eu mal consigo acreditar que subiu tão rápido dessa forma, parece que dias atrás eu estava com 3 mil e eu falei, nossa, vai demorar muito, mas aqui estamos, então, meu Deus, eu estou sem palavras ainda, não consigo acreditar que tantas pessoas gostem de me ouvir falando, né? Pessoal, então assim, pelo título do vídeo vocês já sabem do que esse vídeo vai se tratar, sobre a minha história com o Digimon. Eu ainda não fiz um vídeo com esse tema, eu estava esperando chegar em uma marca grande no meu canal para que eu fizesse esse tipo de vídeo, né? e eu acredito que 10 mil inscritos seja uma marca bem grande para mim. E, então, eu vou falar sobre esse assunto. Então, em primeiro lugar, eu já peço que vocês, assim que terminarem de assistir esse vídeo, deixem aí nos comentários quais foram as suas histórias com o Digimon. Como vocês começaram, o que te fez se apaixonar por Digimon, qual é a sua história com essa franquia tão legal, tão maravilhosa? Por favor, não esqueçam de fazer isso, assim, eu vou gostar de estar lendo cada uma das suas histórias, tá bom? Então, vamos nessa, vou falar um pouco sobre a minha história. Então, para começar, a gente vê o genóizinho bem pequenininho. Há mais de 20 anos atrás, estava eu na minha casa quando foi anunciado que passaria um desenho na televisão e que esse desenho se chamava Digimon. E eu vi o desenho e, naquela época, nossa, eu me interessava por qualquer desenho legal que fosse passar na televisão. E eu falei, nossa, deve ser super legal. Então, eu vou esperar para mim ver. E eu lembro que, dali alguns dias, passou o primeiro episódio e eu adorei. Assim, não foi aquela coisa assim, nossa, eu estou apaixonado de primeira vista. Mas eu gostei bastante, né? E, assim, eu comecei a acompanhar. Sempre que passava um episódio novo, eu estava lá marcando ponto para me assistir, né? Mas eu lembro que, mesmo eu acompanhando, eu era pequeno. Então, não era aquela coisa assim, eu via todos os episódios. Era uma coisa meio picotada, né? Eu gostava mais de estar vendo e entendendo um pouco como as coisas aconteciam. E, ao mesmo tempo, eu estava na escola e tinha muitas outras pessoas que acompanhavam também, né? Passava na Rede Globo, se eu não me engano. E, lógico, que várias coisas começaram a vender com esse tipo de material. Então, você tinha revistas, você tinha... Até aqueles tazos, né? Que a turma falava, figurinhas. E a gente sempre queria muitas dessas coisas, né? Então, eu lembro que, na época, eu mal conseguia essas coisas porque, aqui em casa, eu tinha que pedir... Sabe, a gente é criança, a gente pede as coisas para os nossos pais, né? Então, eu tinha que pedir alguma coisa e eu nunca podia ter todas as que eu queria. E essas de Digimon eram muito difíceis de eu conseguir. Então, eu não tinha muitas coisas. E acontece que... Passou alguns anos, já tinha chegado numa certa fase quando eu era um pouquinho mais velho eu já estava passando a segunda temporada de Digimon e eu lembro que eu ganhei meu segundo videogame nessa época porque meu primeiro videogame tinha sido um Mega Drive, né? Um Genesis. E o meu segundo videogame tinha sido um Playstation. E quando eu ganhei esse Playstation junto com ele, eu ganhei vários jogos, né? E um dos jogos que eu ganhei era justamente um jogo de Digimon. Era um jogo chamado Digimon World 2, né? E eu nem sabia como fazia para jogar o jogo direito e para ter mais problemas ainda esse jogo estava em japonês. Eu não sei como esse jogo veio parar na minha coleção de jogos naquela época. Inclusive, eu acho que meus pais nem se lembram de quem eles compraram para ter esses jogos em japonês junto com o videogame, né? Mas eu lembro que eu passava muitas dificuldades porque eu não tinha um memory card no meu Playstation, né? E para quem não é dessa época você tinha que ter um memory card porque senão você não conseguia salvar o seu jogo e daí eu estava jogando um jogo em japonês que era um jogo enorme então eu começava a jogar não entendia nada do que estava acontecendo me esforçava o máximo chegava numa certa parte onde eu empacava não fazia ideia do que eu tinha que fazer e eu não tinha memory card então eu não conseguia nem salvar o jogo para mim tentar mais coisas naquela parte que eu travava, né? e eu lembro que foi nessa parte foi uma fase que eu a única coisa que eu queria falar era de Digimão então eu procurava alguns amigos que conversassem comigo desse assunto então eu ia para a escola e eu tinha um grande amigo meu lá que eu ficava falando de Digimão para ele o dia inteiro eu tinha o meu melhor amigo que depois de muitos anos ele me ajudou com esse problema, né? que não é o mesmo amigo da escola mas ele acabou se tornando o meu melhor amigo e eu lembro que no começo a gente ainda tinha muitas dificuldades eu consegui um memory card então a gente já conseguia salvar o jogo mas mesmo assim a gente não conseguia avançar muito no jogo, né? até que um dia ele viajou para uma cidade e nessa cidade ele conseguiu uma revista uma revista que eu vou tirar uma foto dela e deixar aí para vocês verem ela não está no melhor estado dela mas eu tenho ela até hoje e essa revista ela tinha um detonado um guia para o Digimon World 2 e a gente usou esse guia e a gente finalmente conseguiu terminar esse jogo pela primeira vez mas eu lembro que foi uma baita de uma luta para terminar esse jogo porque ele é um jogo muito difícil de terminar inclusive se vocês estão assistindo as lives do canal vocês vão ver que eu estou jogando Digimon World 2 e mesmo com códigos a gente está tendo muita dificuldade está sendo demorado para a gente terminar então vocês imaginam sem códigos jogando a versão do jogo em japonês a gente ainda jogava em vários eu jogava na minha casa meu amigo jogava na casa dele meu primo jogava na casa dele e a gente tinha a gente compartilhava informações então foi uma época super legal e eu lembro que que a gente terminou o jogo pela primeira vez foi uma experiência fantástica foi tipo aquela experiência assim nossa eu finalmente consegui a gente finalmente conseguiu foi uma sensação de de vitória sabe e e essa foi uma fase de Digimon na minha vida que me marcou muito e nesse meio tempo lógico que estavam passando temporadas de Digimon na televisão que eu assistia lembro quando o Digimon 2 terminou começou a passar o Digimon Thummers que eu assisti também e eu lembro que eu acho que o Digimon 2 foi o primeiro que eu vi terminando na televisão e o Digimon Thummers eu vi terminando na televisão também terminando o que eu quero dizer tipo eu assisti do começo ao fim mas o Digimon Adventure 1 o primeiro eu não tinha assistido até o fim da primeira vez que ele passou na televisão por eu ser bem mais novo tal né e eu fui acabar vendo o Digimon Adventure até o final quando eu já era bem mais velho né e daí depois o Digimon Frontier foi um problema que aconteceu porque eu assistia mas na época muita gente julgava Digimon Frontier porque já tinha começado aquela época de ah Digimon não é mais a mesma coisa os humanos estão se transformando em Digimons então tinha um preconceito muito grande um preconceito besta mas era muito grande e isso acabou me influenciando né e eu acabei não assistindo aquela temporada e eu fiquei muitos anos sem ir atrás de Digimon sem ir atrás do anime do Digimon etc e a única coisa de Digimon que eu fazia era jogar os jogos os jogos que chegavam até mim né então eu joguei Digimon World 3 por muitos anos Digimon World 3 também foi um jogo que marcou a minha vida e a vida do meu melhor amigo também porque a gente jogava juntos é Digimon World 3 também é um jogo que demora muito pra você terminar principalmente se você não tá seguindo guia nenhum você tá indo né na raça né que é uma coisa que você tem que entender também que hoje em dia a gente tem internet tipo se você entrar na internet aí você vai achar o guia que você quiser pras evoluções etc pra tudo mas naquela época você não tinha nada disso naquela época você é simplesmente tinha que se virar ou você tinha que achar na sorte às vezes uma revista que que ia te mostrar o que você tinha que fazer daí você tinha que comprar aquela revista e às vezes você não achava aquela revista em lugar nenhum você não tinha guia nenhum pra saber se aquela revista tava sendo lançada ou não então na grande maioria das vezes a gente não tinha guia nenhum e pro Digimon World 3 foi dessa forma Digimon World 2 a gente deu aquela sorte mas no Digimon World 3 a gente só foi ter guias mais pra frente enquanto tava jogando o jogo a gente finalmente conseguiu imprimir um guia um detonado eu lembro que eu imprimi em várias folhas inclusive eu acho que eu tenho esses guias até hoje é eu vou ver se eu achar aqui eu vou tirar uma foto vou deixar pra vocês verem eu imprimi esse guia e a gente seguiu ele um pouquinho mas mesmo assim demorou muito pra gente terminar aquele jogo e eu lembro que muitos anos depois quando a internet na minha casa já era melhor porque a internet na minha casa sempre foi mais ou menos só hoje em dia graças a Deus que a gente tem uma internet muito melhor é que eu finalmente conseguia é a internet boa o suficiente pra que eu assistisse essas temporadas online porque não tinha como a gente assistir de outra forma né chegou numa certa fase de Digimon que Digimon simplesmente não passava mais na televisão e eu lembro que por sorte enquanto eu tava procurando Digimon na internet eu descobri que tava terminando de passar uma temporada chamada Digimon Savers né hoje em dia vocês chamam essa temporada de Digimon Data Squad mas eu fiquei conhecendo ela como Digimon Savers porque foi bem na época que ela tava passando no Japão que eu fiquei sabendo sobre ela eu lembro que eu peguei comecei a assistir me apaixonei por aquela temporada assisti até o final né eu fui acompanhando e daí eu sei que eu peguei fui é é atrás de tudo de Digimon novamente que eu tinha perdido comecei atrás de mais informações né e pra mim aquela época foi muito boa também né daí mais pra frente eu sei que eu peguei fui é pra escola eu lembro que eu lembro que eu é tava numa escola e quando eu cheguei em certo ano da escola eu fui pra uma outra escola e nessa outra escola eu encontrei alguns amigos novos né e um desses amigos novos reparou que eu inclusive falava demais de Digimon tipo cara você só fala de Digimon você tem que falar de um outro assunto também né e isso marcou muito a minha vida porque eu amava Digimon demais e eu falava de Digimon demais e tinha muitas poucas pessoas que falavam de Digimon comigo uma dessas pessoas com certeza era meu melhor amigo que até hoje eu converso de Digimon com ele mas naquela época a única coisa que eu sabia conversar direito com amigos e etc era sobre Digimon era inacreditável e foi naquela época que eu comecei a ir atrás de outros assuntos como animes diferentes lemangás e etc e eu comecei a conhecer assuntos e histórias diferentes e fazer amigos novos e tudo mais mas mesmo assim Digimon continua fazendo parte muito forte na minha vida e eu lembro que eu voltei atrás assisti o Digimon Fronter tipo eu já tinha mudado a minha mente eu tinha parado de ser influenciado por outras pessoas dando suas opiniões pra mim então eu falei não peraí deixa eu assistir o Digimon Fronter por mim mesmo e eu quero saber se realmente é ruim como eu achava que era e não Digimon Fronter acabou se tornando uma das minhas temporadas favoritas eu amo aquela temporada assim como eu gosto de todas mas Digimon Fronter é uma das minhas top e ao mesmo tempo a gente sabe que Digimon não é aquela coisa que lança coisas direto e então a gente ficava longos períodos sem ter animações novas de Digimon então eu fui atrás assisti os filmes que eu nunca tinha assistido li os mangás que eu nunca tinha lido eu comecei a participar dos fóruns de Digimon então alguns fóruns por aí como na época o Digimon Forever que era um fórum que tinha muita força hoje em dia não não tem mais direito tipo as pessoas hoje em dia usam muito mais rede social então é muito mais fácil de você fazer esse tipo de coisa mas na época a gente usava os fóruns e as pessoas que comandavam os fóruns eram tipo extremamente organizadas então tinha bastante gente que cuidava e participava dos fóruns até hoje você vai acabar achando um ou outro por aí que tá bem funcionando ainda mas a grande maioria já parou então assim até que a gente ficava muitos anos sem ter temporada sem ter nada e a gente acabou descobrindo que ia passar uma temporada nova perdão e essa temporada nova chamava Digimon Cross Wars né eu lembro que aos pouquinhos ela foi sendo revelada e nessa época o Facebook nem era forte pra vocês terem uma noção a gente ele tava lá tava muito bem mas a gente usava o Orkut ainda né não sei se todos vocês conhecem ou se lembram do Orkut mas a gente usava bastante o Orkut inclusive a gente tinha uma comunidade lá onde eu participava e alguns amigos meus que conhecem Digimon até hoje participavam e eram donos daquela comunidade do Orkut naquela época e e eu lembro que na época foi uma temporada assim que muita gente esperou né porque faziam mais de 3 anos que Digimon Savers tinha acabado então a expectativa era alta só que quando o Digimon Cross Wars passou pela primeira vez muita gente começou a criticar e muita gente assim falava muita besteira então você tinha ah nossa Digimon Cross Wars é uma merda cadê as evoluções normais nossa Digimon Cross Wars é uma merda tá tudo parecendo Megazord e foi uma época bem complicada pra quem era fã de Digimon porque você não conseguia nem defender a franquia porque as pessoas falavam tão mal mas falavam tão mal virou é virou parte do cotidiano dessas pessoas falar mal de Digimon e falaram tão mal meteram tanto pau sem motivo porque a temporada tava indo bem no Japão e a temporada tava sendo um sucesso né mas mesmo assim fora de lá em países como Estados Unidos em países como Brasil a galera pegou mania de falar mal de Digimon naquela época e os próprios as próprias pessoas que falavam que eram fãs de Digimon estavam falando mal de Digimon à torta e à direita e eu assistia aquela temporada eu gostava muito dela apesar dela seguir um caminho um pouco diferente do que as outras ela era muito boa né em construir o mundo em mostrar Digimons que a gente nunca tinha visto animados antes e a história era muito boa só que as pessoas queriam ver mais do mesmo e graças a isso as críticas cresceram e cresceram e foi uma foi uma um período de longos anos onde os próprios fãs fizeram questão de afundar Digimon na lama eles afundaram Digimon tanto na lama que o Japão decidiu que não ia mais mandar nada de Digimon pra gente então se você queria ver Digimon você era obrigado a ir pra internet e procurar bastante porque senão você não ia achar e mesmo quando você achava ainda tinham pessoas criticando por aí então foi foi um período que eu chamo de período de seca de Digimon porque eles não iam mandar mais jogos jogo nenhum de Digimon pra cá então foi numa época onde o jogo Digimon History Lost Evolution foi um jogo que saiu pra Nintendo DS se eu não me engano foi o último jogo de Digimon que saiu pra Nintendo DS ele foi lançado no Japão ele era um dos melhores jogos de Digimon na época e ele não ia ser mandado pro ocidente ou seja nem em inglês você ia conseguir jogar aquele jogo porque ele só ia ser lançado em japonês e só ia ser lançado no território do Japão e daí que começou a fase de hipocrisia que eu chamo de fase de hipocrisia e eu tô passando tudo isso pra vocês pessoal porque foram fases onde eu estava presente isso fez parte da minha história com Digimon porque eu tava vendo todas essas coisas acontecerem lógico que nesse meio tempo eu tava jogando Digimon com os meus amigos encontrando jogos novos pra nós jogar e a gente jogava Digimon Word 4 juntos de 3 4 pessoas ao mesmo tempo e a gente conversava de Digimon principalmente eu com o meu melhor amigo então a gente sempre tava em busca de alguma coisa nova mas como Digimon tava em seca a gente ficava atrás de outras coisas também e inclusive tinha uma coisa que meu melhor amigo sempre falava pra mim era que meu olha como Digimon tá pra que Digimon lance alguma coisa pra cá tá muito difícil eu acho que Digimon nunca mais vai ser o mesmo ele falava isso né e eu sempre fui uma pessoa muito positiva eu falava pra ele assim não cara fica tranquilo que uma hora se resolve né vamos fazer o nosso melhor mas eu sabia no fundo no fundo que ia ser muito difícil então voltando começou uma fase de hipocrisia que era a qual os fãs de Digimon começaram a reclamar que não tinha nada de Digimon sendo lançado pra cá e eu dava muita risada quando eu li essas coisas por aí porque foi por causa desses mesmos fãs não todos mas por causa desses mesmos fãs que Digimon tinha se afundado na lama e que a gente não tinha mais nada de Digimon pra cá no Japão os caras tinham amado Digimon Cross Wars venderam muitos produtos venderam brinquedos venderam bonecos a temporada teve muita audiência inclusive eles fizeram três partes dessa temporada que era uma coisa que nunca tinha sido feito antes pra nenhuma outra temporada quer dizer que tava rendendo bastante dinheiro pra eles inclusive eles ao mesmo tempo que tinham a temporada tiveram um mangá de Digimon Cross Wars que contava uma história de uma dimensão paralela ou seja era uma história completamente diferente do anime o mangá que durou muito tempo também ou seja o próprio mangá também tava fazendo muito sucesso e mas no ocidente pra cá todo mundo odiava todo mundo adorava falar mal de Digimon os próprios fãs de Digimon as próprias páginas que falam de Digimon no Facebook até hoje muitas delas gostavam de falar mal de Digimon porque falar mal de Digimon tava dando like né então ah vamos postar merda de Digimon que a turma tá dando like tá gostando de dar risada de Digimon e aos poucos Digimon afundou naquela época então era meio que uma época de hipocrisia dos caras reclamarem que a gente não tinha nada de Digimon sendo que vai pelo menos 50% da culpa era deles mesmo mas nessa época surgiu o projeto Decode o projeto Decode que foram um grupo de pessoas que se uniram pra primeiro fazer algumas traduções de jogos de Digimon mas também pra fazer um abaixo assinado porque a própria Bandai Namco falou pra eles o seguinte se eles conseguissem 50 mil votos 50 mil pessoas assinando esse abaixo assinado eles perdão eles voltariam a trazer os jogos de Digimon pro ocidente e eles foram atrás e todo mundo começou a ajudar então eu fiquei muito feliz porque eu falei pô tá todo mundo ajudando né pelo menos isso né e a gente espalhava a ideia espalhava a notícia mandava a notícia pra todo mundo assina aí assina aí e tal e a gente depois de um bom tempo conseguiu 50 mil votos e como prometido eles trouxeram o primeiro jogo pro ocidente foi o Digimon World Next Order né eles trouxeram se eu não me engano foi o Digimon World Next Order que chegou em inglês pro Playstation 4 e se eu não me engano o Digimon History Cyber Sluft também né e em seguida todos os jogos de Digimon que estão saindo estão sendo lançados no mundo todo então quer dizer aquele abaixo assinado serviu até demais ele ajudou demais então eu acho que apesar de ter sido uma época de hipocrisia foi uma época de hipocrisia que ajudou Digimon porque tirou Digimon do buraco de lama que os fãs e até a própria empresa que cuida de Digimon tinham enfiado Digimon então aí a gente continuava a gente foi atrás de ver os jogos novos aqui no Brasil como sempre foi muito difícil pra gente conseguir qualquer coisa de Digimon e até os jogos são muito caros até pra você comprar os videogames é muito caro então eu queria muito um Playstation 4 pra mim poder jogar os jogos novos de Digimon isso já foi bem mais recentemente e eu lembro que na época inclusive eu comprei do Japão uma miniatura do Wargreymon eu vou deixar uma foto aí pra vocês verem eu comprei essa figura de ação que é assim que a gente chama por aqui eu comprei ela eu paguei se eu não me engano 90 reais na época eu comprei tipo na pre-order o negócio e eu lembro que demorou acho que uns 5 6 meses pra chegar na minha casa mas chegou e eu amo essa figura até hoje inclusive mas como vocês sabem sempre foi muito difícil até que eu consegui um Playstation 4 mesmo assim não tive dinheiro pra comprar muitos dos jogos jogos que eu tô jogando inclusive joguei emprestados do meu melhor amigo porque ele também comprou esses jogos porque ele também queria jogar então a gente se ajuda nesse quesito né e a gente tá aí até hoje agora um tempo atrás passou Digimon Adventure 3 né que graças a Deus chamou a atenção de tantas pessoas de uma maneira positiva apesar de depois de um tempo ele decaiu um pouquinho mas mesmo assim foi positivo até o final teve Digimon Universe Digimon Universe apesar de eu achar que teve ainda muita gente falando besteira foi uma coisa bem mais positiva do que foi na época do Digimon Cross Wars né então eu gostei muito do Digimon Universe também até o fato deles criarem toda aquela linha de Digimons novos né eu adorei tudo aquilo e estamos aí então foi mais ou menos há 3 anos atrás um pouco mais de 3 anos que eu decidi que eu ia criar o meu canal de Digimon eu lembro que eu via outros canais por aí né eu falava assim nossa esse canal tá dando certo né olha aquele canal ali tá com 20 mil inscritos falando de Digimon será que eu não consigo fazer uma coisa parecida né e é lógico que na sua cabeça sempre vem aquela ideia assim nossa vai ser extremamente difícil pra mim crescer de um inscrito até tudo aquilo mas como eu gostava muito de falar de Digimon eu queria ter mais pessoas pra mim tá conversando sobre Digimon pra mim tá passando informações sobre Digimon pra mim tá pegando coisas novas de Digimon que eu achava e falava nossa eu quero contar isso pra alguém lógico que eu sempre tive meu melhor amigo e eu agradeço ele até hoje do fundo do coração dele ser essa pessoa tão maravilhosa e eu poder estar sempre conversando com ele não só de Digimon como de todas as coisas mas eu achava que esse conhecimento de Digimon que eu tinha tinha que servir pra alguma coisa eu tinha que ter um propósito pra aquilo e eu decidi que eu ia criar aquele canal e eu ia levar isso pras pessoas e muitas pessoas que gostavam de Digimon aqui no Brasil e não tinham informações e muitas coisas que já existiam há mais de 10 anos em Digimon essas pessoas não faziam ideia que existiam sabe e coisas novas que estavam pra acontecer e nunca chegavam pra essas pessoas então eu falei não eu quero ter um canal e eu quero trazer essas coisas pras pessoas então foi aí que eu criei meu canal e assim daí com o passar do tempo lógico que eu criava meus vídeos eu tinha menos tempo pra criar os vídeos então às vezes por N problemas não sei vai problemas diferentes eu acabava ficando até meses sem postar nada no canal mas de uma forma ou de outra eu acabava voltando né não vou mentir pra vocês muitas vezes foi porque eu achava que o canal simplesmente não tava crescendo direito mas daí eu acabava voltando porque eu sentia aquela saudade do canal sentia aquela saudade de tá falando de Digimon com o pessoal inscrito no meu canal e ainda bem graças a Deus que eu decidi dar colocar um empenho bem maior no canal e aí a gente chegou até onde a gente tá agora né então sim esse canal faz parte da minha história com Digimon na minha vida faz uma parte super importante né e eu agradeço a todos vocês por ser dessa forma porque se não fosse por vocês não teria canal não teria Genai não teria não teria esforço não teria porque tá falando tanto sobre Digimon ainda mas tem e eu sei que tem então eu agradeço do fundo do coração para cada um de vocês todos os dias e é por isso que em todo vídeo meu quando eu encerro eu falo grande abraço para todos vocês adoro falar de mão com vocês porque eu sei que eu tenho vocês para me estar conversando dessas coisas sabe então então eu agradeço do fundo do coração e eu espero que vocês continuem aí eu vou continuar para sempre ou sei lá até quando fazendo vídeo sobre Digimon trazendo informações para vocês e fazendo com que a minha experiência com Digimon continue né não só por mim mesmo mas também por vocês que escolheram me dar sua inscrição escolheram gostar do meu conteúdo então assim muito 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 obrigado pessoal então assim mais uma vez eu sei que esse vídeo vai ser maçante né é um vídeo mais sobre falando sobre mim para vocês mas é um vídeo que eu achei que eu deveria fazer porque 10 mil inscritos não é todo canal que chega então eu acho que esse é um grande passo né e então eu achei realmente que eu deveria fazer esse vídeo eu tava com várias ideias de vídeos diferentes mas eu decidi que eu deveria fazer esse vídeo hoje né e foi uma coisa assim que veio no meu coração falei não deixa eu fazer né e assim não sei nem mais o que dizer é só agradecer porque isso pra mim é super especial é tipo uma coisa que eu consegui me esforçar sabe sozinho e eu não tenho ninguém que edita meus vídeos sou eu que edito tudo então se as vezes tá muito simples é porque sou eu que tô editando sou eu que gravo áudio eu não tenho equipamento profissional nenhum sabe eu uso aquilo que eu tenho e eu me viro da forma que eu consigo e eu cheguei até aqui então eu só tenho a agradecer todos vocês também né por gostarem desse conteúdo desculpa mais uma vez de eu tá com essa voz gripada de eu tá tossindo de eu tá falando me afogando no meio do caminho é por isso mesmo que eu não queria fazer outros vídeos essa semana mas mas tá dando certo tamo indo né eu acho que eu precisava fazer esse vídeo hoje porque foi o dia que eu consegui chegar em 10 mil inscritos poxa vida não podia deixar passar né então pessoal muito obrigado do fundo do coração é agradeço a todos vocês por estarem assistindo por estarem escutando a minha voz por tanto tempo por estarem dando seu apoio por estarem querendo ajudar é levando sabe informações do canal pra outras pessoas links do canal pra outras pessoas eu agradeço é infelizmente eu não consigo dar um abraço em cada um de vocês mas eu daria se fosse se eu conseguisse então sintam-se abraçados agora que esse abraço chegue em cada um de vocês é essa semana pessoal eu vou tentar ao meu máximo fazer mais vídeos com conteúdo pra vocês é na amanhã na sexta-feira também vamos seguindo é e pra sempre vamos seguir fortes e firmes e esperando o nosso melhor pra Digimon beleza então eu nem vou pedir nada das mesmas coisas que eu sempre peço normalmente pra vocês se inscreverem caramba acho que esse é um vídeo comemorativo então não tem necessidade de eu nem começar com essas coisas então espero que vocês tenham gostado e se vocês gostaram do canal até agora que vocês continuem gostando de agora em diante que eu consiga continuar passando conteúdo com a mesma qualidade ou até superior pra vocês no futuro tá bom então mais uma vez um enorme gigantesco abraço pra cada um de vocês muitíssimo obrigado de novo não sei nem o que mais falar pra agradecer vocês o quão feliz eu estou e vamos nessa vamos chegar aos 11 12 15 mil vamos pro infinito agora belezinha então fui pessoal abraço do Genai até o próximo vídeo